12 de outubro é também o dia das crianças, mas vamos aproveitar para refletir sobre dados alarmantes. O número de denúncias de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes aumentou quase 70% nos últimos seis meses no Rio Grande do Norte. Na maioria dos casos, o agressor faz parte do círculo familiar das vítimas. Entre janeiro e setembro deste ano, o número de denúncias de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Rio Grande do Norte cresceu 68% em comparação ao segundo semestre de 2020. Segundo dados compilados pelo Instituto Santos Dumont, com base no painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Ao todo, foram 1.577 denúncias envolvendo crianças e adolescentes no período analisado, com pelo menos 6.067 violações registradas. Violações que não se resumem aos maus tratos. Negligência, a violência física, a violência sexual entre crianças e adolescentes, mas eu acredito que a violência física, a violência doméstica, acaba sendo uma das violações mais comuns que ocorre nessa população. Mas, segundo especialistas, estes números não mostram a real situação. Subnotificados, a maior parte dos casos envolve crianças menores de 10 anos que são agredidas por quem justamente deveria cuidar delas. São as mais suscetíveis a diversos tipos de violência. Pela questão da proximidade, muitas vezes, do agressor. Ele tem a proximidade familiar ou, por afinidade com a família dessas crianças, tem uma proximidade que lhe garante exercer o poder de segredo, de estimular a criança a não dizer. E também as crianças com deficiência. Elas não conseguem expressar que alguém cometeu algum tipo de violação em relação a elas. De acordo com os dados nacionais, a maioria das violações é praticada principalmente pela mãe, responsável por 15.285 denúncias em todo o Brasil. Seguida do pai, o segundo maior violador de direitos, com 5.861 denúncias. A questão de dizer que estou tentando educar, que estou educando essa criança, e muitas vezes essa educação beira a violência física, é uma relação de poder muito desigual. As crianças são muito vulneráveis diante dessas questões, dessas situações que vivenciam. Elas não têm quem olhe por elas a não ser aquelas pessoas que muitas vezes estão praticando a violação, que estão negligenciando, que estão deixando sem comer, que estão deixando abandonadas na rua, ou que são usadas no trabalho, na exploração do trabalho infantil, ou mesmo que sofrem outros tipos de agressões físicas, sexual e assim por diante. No país, mais de 30 mil denúncias, que equivalem a 93% dos casos. Tivemos um problema técnico na reportagem, ela foi interrompida, mas os principais dados vocês acompanharam, que é alarmante. 70% de aumento nos casos de violação de crianças e adolescentes dos direitos básicos. Isso nos chama a uma reflexão importante, porque os dados da pesquisa mostram que a violência está no seio familiar, numa cultura que estimula a violência, como se isso fosse uma forma de educação, de estabelecer limites, quando na verdade é uma perpetuação desse comportamento criminoso, violento, contra crianças e adolescentes, que os pais devem ser os responsáveis por protegê-los, por oferecer um ambiente seguro, de responsabilidade, de respeito, de educação, de ordem, de hierarquia. Não estou aqui dizendo que a situação impede a igualdade entre pais e mães, muito pelo contrário. Agora, o respeito, o pseudo respeito que se prega com base na violência é um crime e a gente não pode normalizar e estabelecer isso como um padrão da sociedade. Se você já fez ou ainda faz o uso da violência, você precisa rever esse comportamento, porque é um crime e você, no lugar de proteger, de ensinar a sua criança, o seu adolescente está perpetuando esses casos de violência e vai torná-los também pessoas, depois adultos e cidadãos, violentos.